Violência também em governador Valadares. A Valadares não fica de fora nunca, né? Um homem de 27 anos, ele foi morto a tiros na madrugada dessa quarta-feira. De acordo com a polícia, Lucas de Oliveira Silva Ramos estava descendo uma escadaria quando foi surpreendido pelos criminosos. E a Alessandra conta detalhes desse caso pra gente. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o IBGE, o pessoal que tá ligadinho conosco aqui. Nico, as informações que foram passadas pela polícia inicialmente são de que esse jovem, o Lucas de Oliveira Silva Ramos, ele que foi assassinado nesse local aí, como você disse, nessa escadaria da rua Lambari, próximo a um residencial no bairro Nova Vila Bretas, ele é conhecido como Lucas Bigode. E conforme a polícia, ele tem diversas passagens por tráfico de drogas e também por porte e posse ilegais de arma de fogo. Ele é do bairro Altinópolis. Ele foi morto durante essa madrugada, madrugada de hoje, por volta de um e meia da manhã. E conforme a polícia, a vítima tinha cinco perfurações nos braços, tórax e ombros provocados por tiros. Os militares chegaram até esse homicídio depois de serem informados de uma movimentação suspeita de uma movimentação suspeita nas proximidades dessa rua. Nesse momento ali, nesse processo de averiguação dos fatos, os militares ouviram barulhos de tiros vindos dessa escadaria. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima ali já morta. Conforme testemunhas, três homens teriam atirado em Lucas Bigode. E esses criminosos continuam sendo procurados pela polícia. O crime foi no Nova Vila Britas, né, o Alessandro? É, como é que pode, né? O Aladar está sempre nesse noticiário também, né? É guerra para o território, é guerra para a polícia e aquilo outro, né? É guerra para o território, 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 é guerra para o